Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o Tu Pela Minha Casa Pequena e Simples Então pra quem gosta de vídeo de Tu Pela Casa, aproveita, deixa seu gostei e se inscreva aqui no canal Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pra vocês de Tu Pela Minha Casa Eu espero muito que vocês gostem, gente Eu pensei muito em fazer esse vídeo pra vocês e aí entrei em ideia e falei Não, eu vou fazer, eu vou gravar pra ser vídeo de inspiração pra outras pessoas que querem, né, dar uma ajeitadinha na casa Essa minha casa, gente, é uma casa bem simples, é pequena e eu vou mostrar pra vocês cada cantinho, cada pedacinho da minha casa Então bora lá comigo e chega de enrolação A gente já pode dar uma bandeirinha com um pouquinho bagunçada, mas é aqui que fica a minha máquina Minha máquina já tá bem velhinha, aqui fica algumas plantinhas minhas, tem esse pequeno corredor aqui, acho que é quase um metro, se não me engano E a gente quer futuramente dar uma reformada aqui pra fazer uma área de lavar roupa mais arrumadinha, né, botar cerâmica no piso, botar cerâmica na parede, botar os negócios pra botar, só não importa as coisas Então aqui fica a minha máquina, tá precisando de uma, né, ignore a bagunça que é bem simples aqui Olha só Aí tem esse corredor aqui, ali já é outra casa, né, do meu cunhado e aqui é a nossa Aí tem esse pequeno corredor aqui, ó, esse pátio A gente quer futuramente fazer, puxar a malagem mais pra frente aqui pra poder fazer uma sala, né Então logo aqui quando a gente entra, ó, já é a cozinha É bem pequena a minha cozinha Olha só, aqui já estou até fazendo uma comidinha A nossa cozinha ela é pequena, aqui dá o armário de cozinha Algumas coisas A nossa mesinha, a geladeira fica bem aqui E bem logo aqui, gente, é a pia, né, onde eu faço minhas organizações, eu faço tudo, assim Arrumação da casa, né Aqui é simples, gente, muito simples mesmo, ó Tudo pequenininho, tem que tirar aquela guirlanda Aqui a gente colocou um ar conselho porque aqui na cidade é muito quente, né Aqui como é pequeno a cozinha, a gente optou em comprar Eu optei no caso, né, não foi nem o marido Em comprar essa mesa pequena pra poder dar aqui na cozinha pra ter um lugar de almoçar, né Tomar café E aqui eu fiz esse espaçozinho aqui Tem até vídeo aqui antigo no canal, eu mostrando Essa decoração que eu fiz Mais uma vez mostrando aqui pra vocês, ó, o tamanho Caminha da branquinha Que é a bolsa do marido Agora, quando a gente sai da cozinha A gente já abre aqui Já vem para o meu quarto Fica a minha cama aqui Guarda-roupa, né, o closet no caso Deixa aquele ventilador ali, ó O ar coisado fica ali em cima Gente, eu tô mostrando pra vocês um pouquinho Da minha casa, ó Aqui já fica a televisão Tô assistindo Dona Herminha Né, fica uma cômoda aqui Que eu guardo de organizar as coisas Aqui tem algumas coisas de produtos de cabelo Né Olha só É a minha cama Nossa cama é bem grande aqui no quarto mesmo Minha casa é bem pequena, gente Mas eu tento organizar ela o melhor possível E aqui, gente É a porta do banheiro, né Nosso banheiro tem essa porta sanfonada Que é principalmente pra casa que é pequena, né Tá até um pouquinho bagunçado o banheiro, gente Olha só Nem imaginava que ia gravar esse vídeo pra vocês É bem pequeno o banheiro Mas é bem bonitinho o meu banheiro, gente Olha só Falta até colocar Aquela janela Aqueles... Basculhante, né Gente, porque a gente tem que falar com o vizinho lá de trás Porque como já é quintal de outra pessoa A gente quer ver se a gente consegue, né Colocar um basculhante Que na época não tinha Não tinha casa atrás, né De dois andarem Agora como é casa de dois andarem A gente tem que pedir permissão Aí tá aqui o banheiro Essa daqui é... Esse aqui é a porta do quarto dos meus filhos, né A gente tentou fazer um quartinho pequeno Pra eles poder dar, né Pelo menos um beliche Porque não tinha condições deles ficarem no quarto Com a gente estar muito apertados A gente também queria ter um... Pelo menos um espaço pequeno pra eles, né Então eu vou mostrar pra vocês agora Como é que é esse quarto deles Aqui, ó, gente É o quarto deles A gente colocou uma... Se eu não me engano Eu acho que aqui tem 1,30m 1,50m, gente Eu não sei de largura Olha só Aí a gente deu pra colocar uma TV de 40 polegadas Ali tem um... Que não era nem pra estar lá Não sei nem por que estar lá E a gente conseguiu colocar um beliche pra eles Desse tamanho aqui Mas deu pra colocar o beliche deles aqui no espaço pequeno Ficou esse quarto deles Eu super gostei Só tô faltando assim A gente dar um pouco mais de atenção na decoração Então... E aqui, gente É a porta do quarto deles de entrada De saída, né E olha só Aí eles dão de frente pra minha cama A brinquinha, como sempre Pastorando a minha cama Ela é a fiscal da minha cama Deixa eu fechar aqui Gente, a casa é pequena Mas dá pra organizar Sabe? Deixar organizado É... A casa Dá pra gente tentar deixar do nosso jeitinho Olha só Bom, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tentei fazer assim Mostrar pra vocês um pouquinho Gente, a porta não abriu sozinha É a branquinha Gente, essa caixa eu vou te contar Olha Trazer pra vocês um pouquinho da minha casa Ela é bem pequena Ela é simples É uma casa assim Que a gente tenta Deixar ela mais organizada possível Tenta dar uma agitadinha em cada item Né? Então é a primeira vez Que eu tô gravando esse vídeo pra vocês De tour pela minha casa pequena Eu espero muito que vocês tenham gostado Que sirva de inspiração Algumas coisas pra vocês Algumas coisas que a gente tá querendo fazer Que eu vou compartilhar também com vocês Então é isso, gente Abri meu coração aí Pra vocês mostrando um pouquinho da minha casa Como é que ela é Cada cantinho E é uma coisa assim Que eu queria há muito tempo Trazer aqui pra vocês No canal Compartilhando um pouquinho Então é isso aí, gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau